Eu já vivi de tudo, agora tanto faz Quem não se machucou porque amou demais Quem não viu no espelho o próprio eu Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você, mais ninguém Pra mim o que importa é que você tá comigo E a partir de agora sou eu e você Se alguém vier fazer fofoca sua Eu virarei as costas, não quero saber Eu não quero saber Eu nem ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagens Beijou meu boca só por vaidades Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quer alguém pra amar Eu não tô nem aí pra o que esse povo fala Quem tem que achar que você é a minha cara Sou eu e você, mais ninguém Pra mim o que importa é que você tá comigo E a partir de agora sou eu e você Se alguém vier fazer fofoca sua Eu virarei as costas, não quero saber Eu não quero saber Eu nem ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagens Beijou meu boca só por vaidades Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega Eu nem ligo pra quem teve do seu lado Eu não tô nem aí pro seu passado Amores seletivos Nunca deu certo comigo Me diz aí quem nunca fez bobagens Beijou meu boca só por vaidades Eu também já fiz isso Todo mundo cansa Uma hora se entrega E quer alguém pra amar Uh, 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 uh Obrigado.